Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Eu sou o Leonel e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo de Brawl Stars, então hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial, só deixa eu pegar isso. A gente vai gravar umas batalhas aqui, eu vou jogar de ao primo agora. Bora, bora enfrentar todo mundo aqui. Deixa eu pegar essa caixinha aqui que tá logo à distância. Há um tempo que tem um coach ali embaixo. Esse é o que pegou. É a fonte para lá. Ouvir um sonho. Ouvir um sonho. Ah, bebito. Vem para o palo. Vem para o palo. Toma. Ai, ai, ai. Ai, meu irmão, quase mantei o coach. Agora eu não te vi de novo, não te vi de teu corpo. Tem um projeto de avó, se tem um... Vamos jogar! Eu tinha um coach com a Bibi quando eu estava com 50 de vida, cara. Pessoal, vocês viram essa vida? Máquita! Amor! Home Run! Tinho? Derrotar os caras aqui, por exemplo. Amor! Home Run! Comeba, bora! Amor! Dizendo! Dizendo! Celo! Coo-ou-ing! A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, eu não consigo Eu consigo Eu consigo Gente, eu consigo Eu não consigo Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like aqui no vídeo E até o próximo vídeo Falou!